Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Tonioli, aqui do canal de Tudo um Pouco, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim compartilhar com vocês essa plantinha tão linda, colar de pérolas, chamada também de rosário. Ela é chamada assim devido às suas bolinhas, né, que parece uma pérola. Vou chegar pertinho aqui, ó. As bolinhas delas parecem uma pérola, né, e forma colares, né, de chegar um pouquinho longe assim, ó. Essa minha tá bem compridinha já. Ela pode ser bem cuidada, né, bem saudável, ela pode chegar até um metro de comprimento. É uma planta pendente, né, é uma suculenta, porém, falar um pouquinho do substrato dela, né, ela gosta de um substrato mais úmido do que das outras suculentas. As outras suculentas ela gosta de substrato bem sequinho, né, as regas bem espaçadas, esse não. Então, essas regas são mais regulares, mantém um pouco mais úmido, né, ele gosta de água. É uma plantinha que gosta de água. E ela é bem linda, né, ó. Então, o substrato dela tem que ser bem drenado, né, como a gente molha mais vezes, pra escoar bem a água. O substrato bem drenado, né, pra escoar bem, manter úmido. E ela é muito, muito linda, chama bastante atenção, né, a falar um pouquinho da luminosidade dela pra vocês. Ela é uma plantinha que, ela não tolera sol pleno, é de meia sombra, né, mas o sol tem que ser bem, o sol da manhã ou o sol final da tarde. Aqui, por exemplo, ela fica nessa varanda, ó. Ela tá numa varanda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tá numa varanda, né, e ela aqui, ela pega um, agora ela tá pegando já um pouquinho de sol ali, ó. Já é um pouco final da tarde, ó. Do lado de lá, ela já tá pegando. Ela pega o solzinho fraco do final da tarde. Mas também ela pode pegar o sol da manhã. Gosta de bastante luz, né, luminosidade. Não sombra, só sombra, não. Então, é uma planta bem, bem linda, né, vale muito a pena ter ela. E o cultivo dela é, assim, médio. Tem que se adaptar com ela, assim, né, tem que plantar ela e vendo, se adaptando. Aí até que a gente pega o jeito e vai, né. Então, vou falar um pouquinho de como que é a propagação dela, né. A propagação dela é só colocar o substrato, pegar um raminho. Vou mostrar pra vocês agora um raminho que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui eu peguei um raminho, né, um pedaço de raminho. Mas pode ser, assim, de 10 centímetros, mais ou menos, né. Aqui, ali, um pouco maior. Aí, eu pego o raminho, né, e coloco sobre a terra. Aí, ela solta mais raízes. Deixa eu mostrar bem pertinho, ali, ó. Isso aqui é tudo raízes que ela solta, ó. Aí, essa raiz entra em contato com a terra. Ela gruda ali e vai crescendo. E vai se tornando pendente. Eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. É, né, esse faz uns dias. E ela já enraizou. Vou puxar pra vocês verem, ó. Bem pertinho, ó. Olha aqui, ela já pegou na terra, ó. Ó. Ó, já tá, já. Deixa eu ver se eu não... Ó. Tá vendo, gente? Ela já grudou ali, ó. Ó. Deixa eu puxar mais. Ó. Ó, só como tá difícil de puxar. Ó. Ó lá, lá tá cheio de raiz, ó. Olha como ela enraiza fácil. Tá vendo, gente? Ó, aqui desse lado também, ó. Tô puxando pra vocês verem, ó. Depois eu vou colocar em outro vaso. Ó, esse foi o amudinho que eu fiz. Agora eu vou pegar esse... Já tá com raiz, vai pegar mais fácil ainda. Mas não precisa fazer isso. Pode botar direto num vaso que depois dá pra você pendurar, né? A... Uma formiga. Ah, daí você pode colocar e encher um vaso se querer, né? Encher um vaso pendente, porque ela vai ficar pendente, é uma planta pendente. E depois ela vai crescendo, né? Aí você vai se adaptando com a água, com o substrato, o local onde que tá ela. Aí ela vai mostrando pra você se ela tá gostando ou não. E depois dá tudo certo. Então, é assim que faz a mudinha, gente, ó. Uns 10 centímetros assim já dá pra fazer muda. Aqui já dá pra fazer umas 3... 3 muda ou 2... 2 ou 3 muda já, ó. Umas 3 muda esse pedacinho. Pra colocar num vaso. E é uma... E é bem tranquilo daí. Então, voltando aqui nela, né, ó. Ela gosta muito também de pegar uma chuvinha, gente. Quando dá aquela chuvinha fraquinha. Colocar ela pra pegar uma chuvinha. Que a chuva é ótima pras plantas, né? Bem tranquila. E a adubação dela, né, cada 3, 4 meses. Fazer uma adubação, né? Aí, só vai. E aqui ela fica, então, como eu falei, nessa varanda, né? Aqui do ladinho eu já vou mostrar. Ó, a columéia peixinho. Que linda. A columéia peixinho. Não sei se vocês conhecem. Tem um vídeo no canal aqui mostrando como eu cuido da minha columéia peixinho. Se vocês quiserem ver, só entra aqui no canal. Columéia peixinho. Olha só. O nome dela é assim por causa da florzinha dela, que parece um peixinho. Deixa eu ver se vai focar ali, ó. Muito linda, né, gente? Aqui também tem o rabo de burro. Ó. Tá bem grande também. Depois eu vou filmar do outro lado ali pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Tá bem grandão também o rabo de burro. Ó. E aqui eu tenho... Tenho uma lagoa. Né? E... Só que tá assim com essa parte verde ali, que ontem deu uma chuva. Deu um temporal aqui. Uma hora de chuva. Deu bastante alagamento aí. Aqui na cidade onde que eu moro. E a água ficou assim daí. Mas depois vai sair e vai ficar normal de novo. Ó. Bastante verde tem por aqui. Céu azul com umas nuvens. Bem lindo. Bastante verde por aqui. Aonde que eu moro. E vamos medir quanto que ela já tá. Olha só. Colocou lá. Quanto é que deu ali em cima? 90 centímetros. Ó lá, ó. Deixa eu botar pertinho. Ela já tá com 90 centímetros. Ela pode chegar até um metro quando ela tá bem saudável. Só que a minha, ela tá com a terra... Eu tenho ela há bastante tempo. Ela já tá uns dois anos aí nesse vaso. E a terra dela tá sem nutrientes. E agora veio esse sol escaldante agora do verão. E onde que ela tava ali, ela pegava o sol da tarde. Só que o sol foi muito escaldante. Então, ajudou bastante dela. E a terra dela tá assim, ó. Bem sem nutrientes. Tá bem ralinho em cima. Antes ela tava bem cheia. E eu quero que ela volte a ficar bem cheia em cima. Então, eu vou dar uma... Fazer uma manutenção nesse vaso. Tá? Se vocês quiserem me acompanhar, já fica aqui comigo. Deixe o seu curtir. Se inscreve aqui no canal. Tá bom? E vamos lá, então. Primeiramente, então, eu vou fazer a poda dela. Né? Aqui com vocês. Depois eu vou jogar um pouquinho de... De terra por cima. Essa terra como é que vai ser? Vai ser uma terrinha com esterco, né? Bem areadinha em cima pra dar uns nutrientes pra ela. Tá bom? E eu vou fazendo tudo aqui junto com vocês. Então, gente. Agora a gente vai podar. Então, meu marido vai me auxiliar aqui, né? Pra mim poder falar com vocês aqui. Eu tô gravando. E eu já falei pra ele, né? Que eu quero que faz a poda. Ele vai, então, podar ali com a tesoura. Só mostrando pra vocês, né? O tamanho que tá. A gente mediu, tá? 90, então, centímetros. Ela tá com 90 centímetros. Só que como ela tá bem judiadinha. Assim, tá bem rala. Então, eu vou fazer a manutenção com dor no coração, né? Dá uma pena de cortar. Mas, é necessário pra ela começar a ficar bem bonita de novo. Tá bom? Então, vamos lá. O meu esposo, então, pode começar a podar ali. Eu já vou filmar pra vocês, ó. Aí, essas que ele tá cortando ali, ó. Ele tá cortando. Depois, eu vou utilizar tudo pra fazer mudinha. Aí, eu vou fazer mudinha. Colocar lá em cima do vaso, de novo. Plantar. Essa poda se faz necessária, tá, gente? Porque ela tem muitos anos, assim. É bom dar uma podada nela pra revitalizar, né? Ó. Ai! Ficou pequenininha. Olha só, gente, como que ela ficou. Cortou os cabelos. Ó, então, a gente podou ela, ó. Aí, agora, eu vou colocar ali, botar mais mudas ali dentro, ó. Pra encher bem. Pra aqui fora, depois, também encher bem. Pra ela ficar bem cheia. Tá bom? Já vou mostrar a mudinha aqui pra vocês. Então, né, gente? Essa aqui é a parte que a gente podou. E agora, a gente vai fazer mudinhas dela, né? Pra colocar lá em cima do vaso. Pra encher o vaso todo. Pra elas brotarem e crescer bastante. Então, vamos lá. Meu esposo tá aqui me ajudando, ó. Aqui, a gente já... Esse pedaço, a gente já vai deixar assim. Né, ó. Aqui, ó. Nesse tamanho, mais ou menos. E um palmo. Aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês as raízes, ó. Como tem raízes, ó. Essa aqui é tudo raízes dela, ó. Ó, que vai pegar na terra e vai brotar tudo, tá vendo? Então, meu esposo vai cortar ali. Mais ou menos um palmo. Ó. As mudinhas, então, já estão todas cortadas. A gente, né? Cortou. Pra dar uma aceleradinha no vídeo, né? E agora, a gente vai encaixar o que couber lá dentro do vaso, né? Vamos colocar um pouco de terra. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente. Agora, eu vou... Né? Meu marido tá me ajudando a filmar aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês, então. Ó. Eu vou escolher umas mudinhas. E vou colocar aqui, ó. Vou tentando intercalar elas aqui, onde que tem uns buracos vazios, assim, ó. Vou intercalar ela. Ó. Depois, ela vai... Essas raízes grudam tudo na terra. Ó. Vou pegar mais aqui. Filma bem aqui dentro do vaso, pra eles verem. Ó. Depois, eu vou jogar uma terrinha aqui em cima. Ó. Tem uns lugarzinhos vazios, ó. Isso aqui tudo depois brota. Olha só. E aí, vamos ver se vai encher. Eu vou fazer, então... Vou fazer assim, todo, pra acelerar o vídeo. Daí, já mostro pra vocês. Só um minuto. Então, gente, né? Ó. Coloquei. Dá pra ver ali, se é na câmera? Ó. Coloquei, né? As mudinhas ali. Sobrou algumas, ó. Mostra aqui, filho. Ainda sobrou algumas. Eu vou tentar fazer um outro vasinho depois. Então, vamos pra cá. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Como a terra tá com falta de nutrientes, né? Que ela tá muito velha. Tá mais de dois anos aí. Eu vou colocar um pouquinho de terra por cima, assim, ó. Depois, a gente vai regando. E essa terra vai sair toda de cima deles. Ó. Volta devagarzinho. Ó. Terrinha bem areada, ó. Nessa terrinha, eu... Eu peguei aquela terra pra substrato que a gente compra. Na... Na agropecuária, né? E coloquei mais um pouquinho de esterco nela. Tá aqui na pontinha. Deixa eu ver se dá pra ver ali, se é. Ó. Ó. Pra dar uma vitamina aí pra essas... Plantinhas, que elas estão muito sem nutrientes. Ó. Depois, a gente vai regar ela. Conforme vai regando, essa terrinha vai toda pro fundo e vai ficar só os colarzinho ali de volta, ó. Não tem problema, tá, gente? Ó. Tá bem nas pontas. Fazendo um pouco de sujeira aqui, mas é normal, né? Mexei com plantinha, mas é muito gostoso. Ó. Ó. Não tinha botado dois, mas não já é o suficiente, ó. Então, ficou assim, gente. Ó, agora eu vou, né, borrifar. E conforme eu vou regando ela, essa terra vai descer. E ela vai ganhar um pouco de nutriente, podamos, né? Depois eu vou atualizando ela pra vocês. Aqui no canal, vocês esticam de olho, ó. Não reparem minha mão, ela tá suja. Ó. Agora eu vou regando ela. Aqui eu só tô borrifando, né? Falando em borrifar, ela gosta muito que borrifar água nos dias muito quentes, né? De... Às vezes o solo ainda tá úmido e não tá na hora de molhar. E como o colar é muito grande, dá pra pegar assim, um borrifador assim, e borrifar os colarzinhos dela assim, um pouquinho da água em cima, né? Aqui, gente, conforme eu ir regando agora, aí esse solo vai descendo. Ó. Então, gente, peguei esse regador aqui, que é melhor, ó, que o outro já tá... Não tava regando bem, ó. Eu vou regar. Vou dar um pouco de sujeira aqui. Aí eu vou regar bem ela. Aí a terra vai descendo. Vocês vão descer tudo agora, depois, na próxima rega já... Ela já vai descendo, a terra vai chupando, né? Ó. Já vai descendo no cliente lá pra baixo também. Ó. É isso aí, tá, gente? Eu vou acelerar aqui, vou botar lá pra vocês verem, então, pra acelerar o vídeo. E depois eu vou atualizando pra vocês. Então, gente, ficou assim, né? Fizemos a poda, né? Peguei o pedaço que a gente podou e a gente colocou ali em cima. Aí joguei o substrato por cima, ó. Eu reguei bem ela. Ainda não saiu bem o substrato de cima, mas ele vai descer depois, não tem problema, tá? Pode fazer tranquilo. E aí o substrato vai descer. Vai dar bastante nutriente pra ela, porque a terra tava muito pobre, né? Vai revigorar também com a poda e esse nutriente agora. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouco, né? Uns dias. E depois eu venho atualizar pra vocês aqui no canal. Fiquem ligadinhos, tá bom? Se inscrevam aí. E fiquem de olho que depois, quando ela estiver bem bonita de novo, eu venho atualizar pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Boa sorte com a plantinha de vocês. E até o próximo vídeo.